Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. E no nosso Devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolução de Conflitos, nós queremos continuar respondendo a pergunta, por que nós evitamos nos comunicar? E nós estamos tentando responder a esta pergunta, fazendo uma reflexão sobre as motivações ou desejos egoístas que nos tentam a evitar resolver os nossos conflitos. Nós vimos até agora baseado em Tiago 3, versículos 3 a 18 o ciúme ou inveja e a ambição egoísta. E também vimos a vanglória. E baseado em 1 João 4 17 e 18, nós vimos o medo. Hoje nós iremos falar sobre a vingança. A vingança é um comportamento de agressividade passiva. Às vezes, as pessoas envolvidas num conflito se calam de propósito, querendo, colocando entre aspas, dar o troco no adversário. Entretanto, a Bíblia nos proíbe de nos vingarmos. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo assim, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E por que Deus nos proíbe de nos vingarmos e, como consequência, assume a responsabilidade de fazer isso por nós? Eu quero apresentar duas razões por que isso ocorre. A primeira é que Deus não autoriza ninguém a executar a sua própria vingança, a vingança pessoal. E nós podemos observar alguns versículos mais adiante, no capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo tratando do direito oficial, coletivo ou governamental de autoridades ordenadas por Deus a executarem a sua vingança. No versículo 4 do capítulo 13 de Romanos, nós lemos, Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, vingança não deve ser executada pessoalmente por nós. É uma questão judicial e não pessoal. O próprio Deus corrigirá todos os erros a seu tempo e a sua maneira. A vingança não reconhece a execução legal e justa do julgamento de Deus. A vingança não nos pertence. A vingança pertence a Deus. O texto diz, A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A segunda razão, porque nós não devemos nos vingar, a segunda razão porque Deus não quer que nós façamos isto, é porque Ele nos proíbe de executar a nossa própria vingança, se dá ao fato de que realmente nós não temos capacidade para realizar adequadamente isso. Visto que nós não temos todos os fatos necessários para fazer um julgamento adequado, nós somos incapazes de fazer o tipo certo de julgamento necessário para, então, executar a vingança de uma maneira justa. Então, em tais casos, nós temos que esperar. Nós somos ordenados por Deus a esperar. E eu gostaria de destacar um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, onde nós lemos, Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E, então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esta é a ordem. Espere. Espere no Senhor. Nem sempre temos todos os detalhes do porquê um indivíduo age da forma como age. Só Deus sabe. Só Deus conhece tudo, todas as coisas. Vamos encerrar o nosso momento hoje apresentando algumas perguntas que podemos fazer para nós mesmos e, assim, fazermos o que precisamos continuamente fazer, um autoexame. Essas perguntas referentes à motivação vingativa serão muito úteis naqueles momentos em que nossas emoções estejam afloradas. Primeira pergunta para que eu me autoexamine. A pessoa com quem eu estou em conflito realmente pecou contra mim? Ou estou simplesmente aborrecido porque as coisas não estão sendo feitas do meu jeito? Outra pergunta. Será que fiz algo errado que provocou a reação inadequada na pessoa com quem eu entrei em conflito? Será que eu não provoquei esta situação com a minha atitude? Estou guardando amargura ou ressentimento em meu coração contra a pessoa com quem entrei em conflito? E, abrindo parênteses aqui, rapidamente, uma coisa que eu procuro fazer continuamente é tirar imediatamente do meu coração qualquer ressentimento contra alguém. Porque este ressentimento, se não for logo tirado, ele se transforma em uma amargura e a amargura nos leva a quebrar os nossos relacionamentos. Outra pergunta. Como posso abençoar a pessoa com quem entrei em conflito em meio ao nosso desentendimento? Quais são as necessidades desta pessoa? Quais os recursos que eu tenho para satisfazê-la? Veja que é muito difícil pensar desta forma, mas, em se tratando de uma atividade, um relacionamento que esteja recheado de conflitos, eu preciso estar buscando a direção do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode me levar a pensar desta forma, como eu posso abençoar? Como eu posso abençoar? Lembre-se que a razão por que estamos aqui na Terra, como filhos de Deus, é para glorificar a Deus. Então, nós precisamos espelhar as virtudes cristãs, precisamos espelhar o caráter de Cristo. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor. o Senhor. O Senhor.